Tudo bom, pessoal? Hoje vamos fazer um tipo de vídeo aqui que eu fiz uma vez, as pessoas gostaram, acharam super legal. Muita gente comentou sobre eles, falando que o formato era bacana, até pra gente tentar também ter um pouquinho aí de bom humor. Então vamos tentar responder aqui pra vocês alguns haters, né? Eu não chamo de hater porque a gente vê nitidamente que são pessoas que não acompanham o nosso canal, não acompanham o nosso trabalho. Mas às vezes o YouTube acaba direcionando um vídeo nosso pra essas pessoas e essas pessoas acabam falando alguma besteira ali que não tem absolutamente nada a ver nem com o nosso trabalho e nem com o propósito do vídeo. Mas é legal a gente comentar, até pra gente também ter algumas coisas aqui de informações que acabam sendo boas, tá? Então eu vou ler aqui pra vocês e deixa o seu comentário aqui sobre o que você acha disso aqui. O primeiro foi em Dona Ofélia Santos. Ela escreveu assim Rapaz, bom, vamos começar do começo aqui. Primeiro, por que eu disse Dona Ofélia Santos? Eu não consigo imaginar uma menina de 15 anos chamando Ofélia, né? É um nome já um pouco mais antigo, né? E ela começou o comentário me chamando de rapaz. Rapaz, eu tenho 48 anos. Pra alguém me chamar de rapaz, tem que ter no mínimo uns 70. Certo? Então vamos lá. A Dona Ofélia falou assim, Rapaz, seu comentário foi muito preconceituoso. Ela está se referindo ao vídeo que eu fiz sobre a moça que entrou com pedido de pensão socioafetiva contra o americano, brasileiro, naturalizado americano, aqui nos Estados Unidos. Quem não viu esse vídeo, vou deixar aqui pra vocês assistirem. Foram dois vídeos. E ela está se referindo a esse vídeo, tá? Então ela fala, rapaz, seu comentário foi muito preconceituoso com a moça quando falou das fotos dela. Por quê? Porque eu disse no vídeo que eu não me sentiria à vontade se a minha esposa tivesse aquela quantidade de fotos de biquíni no Instagram aberto e a maioria das fotos eram de costas, né? Eu não me sentiria à vontade. Então ela me chamou de preconceituoso por causa disso. Mas se vocês forem lá no vídeo, vocês vão ver que tem um monte de gente, mulheres, que falam a mesma coisa. Ela é mulher e tem o direito de postar o que quiser e não é macho que vai dizer o que é certo ou errado pra ela. Controla as suas nega. Controla as suas nega. Eu acho que faltou um S aqui, dona Félia. E deixa as mulheres de verdade em paz. Vamos lá. Dona Félia. Eu não sei se a senhora chegou a ver, recentemente, até o ex-piloto de Fórmula 1, o Nelson Piquet, ele tomou um processo e perdeu 10 milhões de indenização. Ele teve que pagar 10 milhões de indenização por usar exatamente o mesmo termo que a senhora usou aqui quando ele se referiu ao Lewis Hamilton. E foi considerado isso aí, foi considerado realmente uma questão de preconceito racial, inclusive. E a senhora vem falar pra eu controlar as minhas negas. E aí a senhora vem dizer que eu que fui preconceituoso por dizer que a moça estava se expondo muito quando ela postou aquelas fotos no Instagram dela, que é aberto, inclusive. Não é nenhum negócio fechado pra dizer assim, olha, poxa, não, dentro do meu Instagram tem 50 pessoas ali que são meus amigos próximos, família e tudo mais. Então eu tenho intimidade com essas pessoas. Não, é um Instagram aberto, né, então, enfim. E o que eu quis dizer nesse caso aqui, ô Dona Ofélia, é que é o seguinte, na época da senhora, na minha também, a gente não tinha, assim, esse consumo tão grande, muitas vezes aí, de pessoas aí até muitas vezes com problema, inclusive eu tô falando sério, pessoas que têm aí certo vício, né, não sei se é essa palavra em português, mas têm vício por verem essas fotografias mais usadas e até pornografia e tudo mais, esse tipo de coisa. E a senhora pode ter certeza, Dona Ofélia, porque se fosse a sua neta ou a sua bisneta ou alguém que estivesse fazendo isso, as pessoas que consomem esse conteúdo não pegam essas fotos da sua neta e da sua bisneta, de costas, de biquíni ou, enfim, do jeito que for, essas pessoas não estão ali olhando essa foto pra que elas tirem um print, levem pra um altar e façam uma oração pela alma delas, pra que elas sejam pessoas bacanas, legais, pra que Deus abençoe elas. Não, eles levam pra outro lugar, Dona Ofélia. E isso é uma coisa que às vezes incomoda um pouco, né, deveria inclusive incomodar a senhora, Dona Ofélia, porque se fosse a senhora, se fosse a senhora, talvez não, mas se fosse aí uma neta sua, uma bisneta sua, a senhora não ia gostar, na verdade. Eu não ia gostar se fosse a minha mulher ou se fosse a minha filha, né. Então foi nesse sentido que eu falei, mas obviamente cada um faz o que quiser e tem a liberdade pra, obviamente, tomar a atitude, fazer a escolha e ter a consequência. Eu acho que esse tipo de situação, ela atrai só pessoas que estejam dispostas a consumir esse tipo de imagem, esse tipo de visual, né. Então não imagine que as pessoas que vão ser atraídas por esse tipo de fotografia ou de conteúdo, não imaginem que são pessoas que estão ali procurando a sua neta ou a sua bisneta pra casar, pra ter um relacionamento, constituir uma família e se desenvolver através disso. Não, a maioria que está ali são pessoas que querem olhar pra esse conteúdo e com certeza não tirarão print pra colocar num altar e fazer uma oração pela alma da sua filha ou da sua neta. Foi nesse sentido que eu quis dizer, Dona Félia. Então, não me leve a mal, certo? Vamos lá, segunda situação aqui. Esse aqui é difícil de falar. É o Rapid User Rabbit. Rapid User Rabbit. O usuário coelho rápido. Vamos lá. Você fala que é contra assessorias que fazem intermédio de trabalho nos Estados Unidos. Você é um otário que não sabe de nada. Já arrumamos trabalho pra muitas pessoas... O pessoal anda... O pessoal anda estranho, né? Vamos dar uma olhada aí. Antes de ajudar as pessoas, vamos se ajudar aí com julgação verbal. Já arrumamos trabalho pra muitas pessoas e nunca teve problema... Não. Nunca teve problema. Quem tem um problema tem dois, tá? E na verdade, quem gera um problema gera três. Porque a pessoa que contratar você vai ter também um problema. Então, enfim. Eu imagino que a empresa nossa é séria e a gente também. Cala tua boca, otário. Tá certo. O Rapid User Rabbit. Com certeza é um perfil verdadeiro, criado aí há muitos anos. E a sua empresa também deve se chamar Rapid User Rabbit. Vamos lá. Vou falar uma coisa pra você. Eu vou ignorar alguns errinhos aqui que você cometeu, certo? Mas eu vou falar sobre a questão dessa intermediação de trabalho. Se você faz uma intermediação de trabalho para uma situação específica, onde você vai ter um cargo específico e justifica, através do departamento de trabalho, aquele cargo específico para aquela pessoa, como, por exemplo, um EB2 com job offer, bacana. Não tem problema. Não vai ter aí o que eu enxergo como uma possível fraude. Mas quando você vai fazer para um EB3, e eu acredito que foi isso que ele quis dizer aqui, porque eu sempre falo sobre EB3 nessa questão, se você tem uma vaga já amarrada, vendida e garantida para aquela pessoa, todo o procedimento anterior de oferta de emprego, publicação, entrevistas e tudo mais, tudo isso passa a ser uma fraude. Porque mesmo que duzentas pessoas encaminhem currículums para lá, e essas pessoas tenham qualificação, e essas pessoas gastem o tempo delas, e sejam entrevistadas e tudo mais, isso aqui não vai valer nada, porque eles vão dizer que não encontraram a pessoa. Entendeu? Então, este período, esse ponto passa tudo a ser uma grande armação, para que aquela pessoa específica que pagou pela vaga seja contratada. Já está, desde o começo até o final, tudo arquitetado, tudo combinado, tudo fraudado. Ou seja, o cumprimento dos procedimentos do DOL passam a ser meramente uma ilusão. É o pintar o palhaço de colorido para fazer de conta que o circo está armado. Mas aquilo ali, na verdade, é uma grande fraude. Já está designado quem vai ser contratado ali. Então, é isso ao que eu estou me referindo. Então, se eu não sei nada disso, e se o que eu estou dizendo é uma grande besteira, você não precisa usar aqui o seu nome Rapid User Rabbit. Você pode colocar o seu nome aqui, direitinho, com o seu nome, com o seu endereço e tudo mais, dizendo que você é uma empresa super séria. Vocês vão ver que um monte de gente aqui, principalmente no meu LinkedIn, tem muitos consuls, muitos embaixadores, muita gente que trabalha em consulados, não só dos Estados Unidos, mas diversos consulados de diversos países. Eu tenho muitos amigos meus que são consuls, principalmente de outros países ali da América do Sul, amigos pessoais meus que acompanham o meu trabalho e assistem meus vídeos. Inclusive, nós temos muitos comentários em vídeos meus que são de embaixadores e consuls. Coloca o seu nome, né? Se você não tem nada demais nisso, coloca o seu nome. Eu vou publicar o seu nome, seu comentário vai ficar ali. Já que você acha que não tem nada de errado, pode colocar, deixa. O pessoal do DHS nem vai ver que você está escrevendo alguma coisa ali. Põe o seu nome. Eu acho que vai ficar fácil para você mostrar o quanto tudo o que você está dizendo é real e não existe fraude nisso e está tudo certo na contratação desse tipo de serviço. Certo? Vamos lá. Mais um aqui, o terceiro. Lollapalooza 4ever. Acho que é forever. Também se referindo aqui ao vídeo da moça que pediu a pensão socioafetiva. Ela diz, ou ele diz, não sei se é ele ou ela, são todos os nomes aqui, enfim. São pessoas como você que tornam a vida das mulheres mais difíceis. Você não sabe o que é criar um filho sozinha. Minha querida Lola, eu sei. Eu acho que você é que não me acompanha muito, né? Eu tenho a guarda do meu filho desde que eu me divorciei, ele tinha pouco menos de dois anos. Ele está 100% comigo desde então. Eu tenho a guarda dele. Infelizmente, a mãe dele faleceu em 2016, mas ele já estava comigo e ele já vivia comigo, inclusive, nos Estados Unidos. Muito antes disso, eu já tinha a guarda dele. Então, eu sei sim o que é criar um filho sozinho. Nunca tive ajuda nem emocional, nem financeira, nem de absolutamente nada de ninguém. Então, eu sei sim. Mas vamos continuar. O pai do meu menino sumiu quando soube que eu estava grávida e nunca mais apareceu. Bom, esse ponto, na verdade, querida Lola, isso aí não foi um problema de você escolher direitinho as pessoas, né? Se você tivesse escolhido direitinho o melhor, possivelmente você saberia onde ele estaria, quais eram os vínculos, onde ele poderia ser encontrado. Esse negócio de ele desapareceu é porque você não sabia onde moravam os pais dele, os amigos dele, as pessoas de referência ali para que você pudesse encontrá-lo depois, né? Para até cobrar dele uma pensão. Nesse caso, sim, valeria uma pensão porque ele é pai do seu filho, né? Então, se ele simplesmente desapareceu é porque você não tinha muitas referências sobre ele e, obviamente, você acabou aí se relacionando com uma pessoa sem ter muita noção de quem era ela de verdade, de onde morava o pai, a mãe, o irmão, os amigos, quais eram as pessoas de relacionamento, onde ele trabalhava, na verdade. Então, aí foi um erro mais seu do que dele, até por sinal, né? Ele é um caralho, mas você é bobe, ó. Você acha que é fácil arrumar dinheiro para pagar as contas? Não, Lola, não acho que é fácil, não. Então, como eu falei, eu mesmo, minha vida, às vezes as pessoas até imaginam que minha vida foi só um mar de rosas, mas não foi não, né? As rosas vêm com espinho. Então, a gente tinha muitas vezes aí que lidar com os espinhos da vida e nem sempre as coisas foram fáceis para mim, principalmente por ter meu filho sozinho e ter que estudar, fiz mestrado, doutorado e tudo mais, com meu filho e outros cursos, muitos outros cursos, porque eu nunca parei de estudar, então, com meu filho junto, né? Então, eu já contei essa história aqui também, se você acompanhasse o canal, você ia saber que, pra mim, não foi muito diferente do que você está falando, não, tá? Pois não é fácil e cada um luta como pode sobreviver. Esta foi a luta desta mulher e você não pode julgá-la. Você devia calar a sua boca, isso sim. Não, eu não julguei a moça. Se vocês olharem nos comentários ali, os comentários julgaram a moça e eu até gravei um vídeo ontem, dizendo que eu recebi um e-mail dizendo que o processo tinha sido arquivado pelo juiz. Então, quem julgou não fui eu, não, pelo contrário, eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, dei a oportunidade dessa moça se manifestar, ela se manifestou, ela me mandou um e-mail, a advogada dela mandou um e-mail pra mim, o rapaz americano também me mandou um e-mail, então eu não julguei não, pelo contrário, tá bom? Mas eu entendo o que você está querendo dizer, às vezes, trazer esse tipo de situação, acaba queimando, sim, a oportunidade de algumas outras pessoas fazendo, talvez, a mesma coisa. Seja certo ou errado, mas eu entendo o que você está querendo dizer, sim. Vamos lá, última aqui. Marina Ferraz 1894. Nossa, será que ela nasceu em 1894? Ou é 1 de 8 de 94? Não sei, vamos ver. Advogado adora fazer terrorismo pra ganhar dinheiro. Eu vim, ela escreveu eu vou, mas imagino o que ela quer dizer. Eu vim em 2001 com o meu marido. Separei em 2002 e casei com um americano. Peguei meus papéis em 2004. Eu acho que ela quer dizer o green card dela em 2004. Em 2008, pedi minha cidadania e me divorciei do americano. Aí eu voltei com o meu ex-marido, que também pegou o seu green card através de mim. Nada a ver esse terrorismo que os advogados fazem dizendo que isso é fraude. Marina. Primeiro eu quero agradecer você de ter escrito isso com o seu perfil. E se é que o seu nome é Marina mesmo, se for, esse é o tipo de comentário legal. Bota o nome pra que as pessoas saibam. De repente podem comentar aí no seu comentário. Mas o que você fez foi fraude. Na verdade não foi só fraude. Foi fraude e mais algumas outras coisas também. Você veio pros Estados Unidos casada com uma pessoa. Aí você separou dessa pessoa pra casar com um americano pra pegar documento. Aí você continuou com esse documento, com esse americano. Quando você conseguiu pegar a sua cidadania, aí você voltou com o seu ex e ele estava ilegal e você passou o documento pra ele. Foi mais ou menos isso que você contou aqui. Aí são várias fraudes, né? Mas eu admiro a sua coragem. Porque pra escrever isso aqui numa mensagem, num YouTube, com, sei lá, né? Eu acho que de repente algum agente, algum cônsul, alguém que esteja olhando. Pode ser que essas pessoas vejam o seu nome ali. Vejam o seu comentário. E talvez eles queiram investigar isso aí, né? Vê se essa história aí, como é que ficou esse negócio aí. E lembra, né? Que pode ser revogado. Tanto o seu green card como a sua cidadania por fraude podem ser revogados. E o que você fez aí vai até além, né? Porque vai... Você como cidadão cometeu um crime, inclusive. Então... Enfim. Mas, como você disse que advogado gosta de fazer terrorismo dizendo que essas coisas são fraudes e que não pode fazer e que não deve fazer e que isso não é certo. Eu imagino que você deve saber bem o que você tá fazendo. Tem um conhecimento legal muito bom. E, obviamente, você sabe aí o que você... Onde o sapato aperta, né? Então, bacana. Bom, são essas aqui. Eu vou tentar gravar aí uma vez a cada 15, 20 dias. Porque eu só vou trazer aqui os mais interessantes, né? Os outros comentários bobos. Esse tipo de coisa não faz sentido. Mas esse tipo aqui de comentário. Que eu acho que é legal a gente trazer aqui. Primeiro pra gente ver o quanto as pessoas acabam se convencendo daquilo que elas querem ouvir. E quando ela absorve aquilo que ela quer ouvir. Por mais que você traga um fato e mostre que aquele fato que ela tá fazendo não vai dar em nada. Vai trazer problema. Não. Ela segura aquela ideia com todas as forças e aquilo que ela vai acreditar eternamente. Não importa se aquilo não faz o menor sentido pro resto do mundo. Se pra ela é a corda onde ela vai poder se pendurar e se segurar. Ela vai acreditar naquilo. E vai acreditar que aquilo tá certo. E vai seguir aquele caminho independentemente da consequência que vier. Então eu quero trazer esse tipo de comentários aqui pra vocês de vez em quando. Pra vocês perceberem que às vezes as pessoas focam muito mais no que elas querem ouvir do que aquilo que elas efetivamente precisam ouvir. Deixa seu comentário aqui embaixo. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.